Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, temos 8 mil quilômetros de fronteira marítima, temos corpos policiais que exercem suas competências constitucionais no âmbito dos Estados, corpos policiais que exercem suas competências constitucionais no âmbito da União e temos ainda corpos policiais hoje colocados por afirmação constitucional em municípios. Claro que diante dos desafios da criminalidade em tempos modernos, claro que diante de desafios de uma criminalidade em tempos de globalização, nós temos que estar atentos para as melhores práticas do mundo e não simplesmente reproduzí-las acriticamente, mas captá-las, avaliá-las diante da realidade brasileira e desenvolvermos a partir disso experiências. Um ponto nos parece central para o enfrentamento de questões da segurança pública, particularmente no Brasil, é a questão da integração. Com a dimensão territorial que temos, com a estrutura federativa que temos, historicamente nós sabemos que os nossos corpos policiais atuam de maneira não associada, de maneira descoordenada e muitas vezes trombando incompetências ou deixando vazios de atuação que não podem ser deixados quando se quer fazer uma saudável política nesta área. A integração, portanto, é peça-chave, é peça-chave para agilidade, é peça-chave para eficiência no plano da atuação na segurança pública. Toda a filosofia do Ministério da Justiça, portanto, ela tem tido esta perspectiva. Não basta o governo federal ser um mero repassador de recursos em segurança pública, ele tem que ser um indutor de políticas e ter parcerias com as unidades da federação. Repassar recursos é simples, aliás, é o mais cômodo, é o mais confortável. Basta que o ministro, tendo previsão orçamentária, assine algo para que o Estado receba dinheiro, para que o Distrito Federal receba dinheiro. Mas não é só isso. Nós temos que ter metas, temos que ter programas, temos que ter avaliações, temos que ter parceria. E parceria que se volte exatamente na linha das nossas carências. E a nossa carência central é a integração. É por isso que a Secretaria de Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, também hoje comandada pelo doutor Andrei, partiu desta premissa, da mesma forma que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, partiu dessa premissa, para o desenvolvimento da sua política, tendo com os Estados não uma relação de subordinação, mas de parceria, de discussão conjunto. E, claro, sempre buscando este integrar. Todo o plano da Copa do Mundo de Segurança Pública se baseia nesta ideia de integração, de eficiência e de modernidade. Integração das polícias e de todos os setores que devem atuar, integração na perspectiva de termos os melhores e mais modernos equipamentos que possamos ter para enfrentar os desafios. E, por isso, eu tenho dito que nós temos um excelente plano para a Copa do Mundo de Segurança Pública. Temos discutido esse plano a exaustão já há alguns anos. E agora estamos na parte final, nos ajustes finais da entrega daqueles equipamentos que farão parte desse plano. E lhes garanto, o Brasil está preparado, sim, para enfrentar os desafios na área de Segurança Pública durante a Copa do Mundo. Mas seria absurdo que nós tivéssemos todo um plano bem feito para a Segurança Pública, que a Copa do Mundo se realizasse em padrões de segurança bem postos, e, terminada a Copa, as coisas voltassem como danos. Então, teria sentido. A Copa foi o momento para nós conseguirmos ter a primeira grande mobilização nacional de integração das polícias e dos corpos de segurança no país. É o primeiro momento histórico em que nós, diante desse movimento em parceria com as unidades da Federação, estamos juntos, suelejando e criando uma cultura da integração que vem para não sair mais. A Copa terminará. Nós, brasileiros, ficaremos orgulhosos perante o mundo do que fizemos. Mas aquilo que nós conquistamos, construímos, compramos de equipamentos e fizemos e desenvolvemos nas culturas de ação, isto fica. Este é o legado. Ou seja, a Copa do Mundo é importante em si. Mas o que está se construindo para ela ficará para depois. Ficará para que o padrão de segurança pública no Brasil aumente. Para que o cidadão perceba que as polícias agora começam a atuar em conjunto. No próprio governo federal, nós tínhamos uma situação em que nem sempre a polícia federal dialogava com a polícia rodoviária federal e que, por vezes, não dialogava com a Força Nacional de Segurança Pública e menos ainda dialogava com as Forças Armadas, que no Brasil tem papel de segurança pública dentro daquilo que a Constituição permite em dois casos. Nos casos da atuação de fronteira e nos casos das ações de garantia de lei e ordem nos termos da legislação. E essas forças não dialogavam. Batiam cabeça, disputavam corporativamente. Ora, se isso acontecia no âmbito do governo federal, o que não dizer nas relações entre polícias civis e militares nos Estados, na relação entre polícias militares civis e a polícia federal, a situação, obviamente, ficava dentro de um contexto para um país com a dimensão que temos e com os desafios federativos que temos e não aceitaram. Pois foi a Copa que nos permite juntar as energias, canalizar com o objetivo de somos brasileiros, queremos uma boa Copa para todos nesse país, para que o Brasil consiga se afirmar, como já está afirmado, como um país que sabe receber turistas, que sabe fazer grandes eventos e que tem uma excelência de atuação do ponto de vista daquilo que se compromete a fazer. Então, a Copa, para nós, foi a grande razão sinérgica da ação conjunta. E, portanto, é com grande satisfação, governador Agnello, que eu vejo esse centro de comando e controle, que é a expressão do que é de mais moderno em tecnologia, mas que vai fazer todos sentarem juntos, conviverem juntos, todos os corpos policiais, todos os corpos administrativos que têm intervenção dentro de decisões articuladas, conjuntas, coordenadas, sem quebra da sua relação hierárquica, mas produzindo políticas em conjunto, como nos países desenvolvidos se faz. Portanto, eu tenho absoluta certeza que a Copa do Mundo veio não só para que nós ganhemos no campo e o Brasil seja campeão, no nosso território, no nosso país, mas veio para que o Brasil ganhe na união sinérgica que nós traremos para a segurança pública a partir desse momento. Oxalá tenhamos uma boa vitória no campo, mas tenho certeza que na segurança pública, só isso já é um avanço como nunca antes se teve na nossa história. Muito obrigado. 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 Obrigado.